É sabes é que o brilho nos pneus ele derrapa um bocadinho. What? O que? O brilhozinho nos pneus ele foge um bocadinho. E também tem os pneus caricas. What? Não, mas podes, podes à vontade mesmo. Não, estás à vontade. Mas isto é para estragar. Ah, mas estás à vontade. Mas dizem que parece mais do qual que é. Mas é para dar. Se é para dar, é para dar. What? Não, tem os pneus de atrás que estão caricas. Por dentro, estás a ver? Tem ligeiramente o câmbar aberto. E à frente também já estão a ficar. Vamos ter quatro, dez novos. Já avisei que vai dar merda isso. Os pneus já têm matadanas, né? Tanto que eles estão a desfazer. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Tranquilo. Tranquilo. Ah, mas ele foste bem atrás. Esta não estava à espera. É? F***. Está a fugir bem atrás. Está a fugir bem. Está, está. Ora então, malta. Andamos aqui em mais um EP3. Mas este tem uma diferença. O outro que andámos estava completamente original. Era um carro completamente fábrica. E vocês queriam um K20 com algum material. E eu arranjei. Este é um K20 com material atmosférico. Fiquem por aí. Vamos ouvir um K20 a gritar atmosférico. É um bocadinho diferente do original. É ou não é? Façam já aí o like. Subscrevam. Vamos andar no All Motor. Até já! Tchau, tchau. E aí! E aí! Olha então pessoal. Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos aqui em mais um EP3. Este é de 2005. 2004. Um quilômetro. É meio quase dos últimos. Da geração EP3. ele foi até 2005. Este já é a fase 2, já é as óticas com o olho de boi e com aquelas cristalinas atrás. Gostas mais destas ou das antigas? Não, gosto mais destas. Há pessoas que gostam mais das antigas, há pessoas que gostam mais destas, são opções. Então, este é um EP3 comum, esteticamente, está praticamente original. Qual é a suspensão que tens? KW. KW, a jante, uma leve. Uma leve, uma lejeirica, 6 kg e pouco. E basta, estética original é o que se quer, não precisa de mais nada, é simples, bonito e eficaz. O que interessa é mecânica. E mecânica é aquela grita. Vamos lá começar por o material de motor. Isto mecânica. O que é que ele tem de mecânica? Vamos começar a lista. Internos não tem nada. Internos não tem. A única coisa que tem de internos é bomba de óleo. Tem bomba de óleo para a rotação. Sim, para a rotação. Chapéu. Muito bom lembrar. O pessoal que quer muita rotação, esquece da bomba de óleo, depois eles gripam e não sabem como. Bomba de óleo. Ditec. Sim, metem uma bomba de óleo como deve ser, se querem a rotação há homem. Mais. Chapéus, de valvas a toda. Chapéus de valvas, toda. Sim, toda. E molas. E molas de valvas. E tensorda toda. Ou seja, de rotação estamos garantidos. Molas, chapéus e bomba de óleo. Sem stress. Vamos lá. Seguimos. RBC. Mas este RBC tem um corte. Ele já foi aberto? Já, já. Já foi trabalhado? Trabalhado. É um RBC trabalhado. Trabalhado. Muito bom. Injetores 440. Gasolina também não falta. Tem borboleta de segundo. É de 70, mas bem 70. Ar com furtura. Os K20 querem duas coisas. Muito ar e muita saída. É. Um K20 que estrangula uma destas coisas, esquece. É verdade. Nunca mais anda na vida. Sem dúvida. E tem a CAI Engine. A CAI na cava da roda, com o buracozinho Sim, com o para-choques. O para-choques. Discreto. Discreto. Que é como se quer. Vamos ouvir a CAI gridar. É uma diferença. É uma diferença. Um Type com meia dúzia de coisas, meu. O que é isso? Acaba por já não ser meia dúzia de coisas. Sim. Mas não é nada fora do normal. Não é um turbo, não é um compressor. É chapéus, molas, admissão, escape, uma boa eletrónica. Ah, de eletrónica. O que é que tens? K-Pro? K-Pro. A V3 ou a V4? Tenho a V3. A V3, sim. Quem é que afinou? O David da ERC. Então, David, está a andar bem. Tens ali um amortezor de motor para não levar aquele choque. Sim, sim. Reparei que tens os apoios de motor também de outra cor. É um reforço. É um reforço. São ligeiramente mais fortes. O que eu não estou a notar. Normalmente quem abusa muito dos apoios de motor o carro vibra muito. O teu está tranquilo, está muito tranquilo. Tenho a barra? Sim, sim, a barra de topo. Muito bom. Estavas a dizer que tens o cambar hit mais alargado, mas é o quê? Qual é a marca? Atrás tenho o cambar D2. D2 mesmo, muito bom, muito bom. É uma tristeza, tem material de marca. Tem, tem que ter. Tem material de marca, não há caixa inocas. Não há caixa inocas. Estavas a dizer que tinhas tido camas, mas entretanto tiraste. Tive, tirei, sim, sim. Por enquanto está bom assim. Olha, eu gosto. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Da interior, também está bastante discreto. Trocaste aqui os bancos. Troquei estes, os bancos. Comprei estes RK, da primeira dicha. Para ficar com este mais avermelhado, não é? Sim, sim, mais avermelhado. Portanto, sempre gostei. E temos um rádio com televisão. Com televisão. Ah, e temos aqui também um LCD, igual ao do meu Civic. Mas este tem a curiosidade de ser o mais pequeno. Eu nunca tinha visto um destes a funcionar. É bastante mais discreto. E tem aqui as funções fundamentais. Mistura de gasolina, temperaturas, rotação. Convém, dá para apagar... Lembrar que este LCD dá para apagar erros. Se a gente acender aqui um erro, ele apaga. Às vezes é só erros de sondas. Sim. Sondas... Epa, acendeu a luz do motor. Fica logo ele armado. Vimos aqui, apagamos o erro. Se ele apagar logo é porque é uma coisa simples. Sim. Que não tem stress nenhum. O carro sai muito bem. Muito bem, muito bem. Não há como não gostarem dos EP3, meu. É muito fixe, não é? Este é mesmo um karting em ponte grande. É verdade. Diz-te que era a pista. Ainda há dias o pessoal me perguntou, dos Type-Rs todos, porque é que eu falava muito bem do EP3 tendo eu um 4 portas prontos como o EG9. Ah, porque o EP3, para quem já tem, por exemplo, como eu, um GTI, eu tive um 106 GTI e depois tive um Honda. Para mim o EP3 é o misturar dos dois, meu. É pequenino como os Cups. E é motor Honda, meu. Sem dúvida, sem dúvida. Ele fica com aquela gigajoga de um carro pequenino. Sim, sim. O que é muito comercial prima dos Cups. Aquele rabiar, aquele fácil de controlar. Que, por exemplo, num EG6 não tens isso. Num EG9 não tens isso, estás a ver? Mesmo num EG9 não tens isso. Os carros são estáveis. São estáveis. São mais estáveis. No EP3, para quem gosta deste tipo de condução, eu gosto muito de um carro gigu e pequeno. Tu consegues conciliar as duas coisas. Sim, sim. Tens um carro pequeno que rabia com um Cup, vá, digamos assim. Mas depois tens aqui a Jardim. É puro. Tens o VTEC, tens rotação. Ou tens mãos ou não tens. É puro. Exatamente. Só tem ABS. Tens a gigajoga e depois tens este motor. Tens este motor para completar. É um combinar perfeito, não é? Carro pequeno, torpedente, rotação com fartura, barulho de VTEC. É verdade. É um misto para quem gosta de, independentemente de marcas. Sim, sim. Claro. Mas para quem gosta de carros. Carros. Não sendo daqueles fanáticos só diesel ou só Vox. É pá, um gajo que aprecia carros. Não conduz este carro e diz assim. É pá, isto não vale nada. É impossível. É impossível. Porque isto faz um barulho espetacular. Tem uma condução espetacular. Uma posição de condução. É demais. A caixa. Há quem reclama desta caixa. Como é que é possível? Nunca conduziu. Só pode. Só pode. Só pode. É que isto está aqui no sítio certo. Está no sítio certo. Muito bom. Este carro ainda tem uma particularidade. Estavas-me a dizer que tem a caixa mais curta. Sim. É aquele misto do GRZ. Ou seja, ela não é... Final Drive. Pois, ela tem a Final Drive. A caixa é do EP3. É. Com a Final Drive mais curta. Para ficar mais rápido. Notas muita diferença em quinta para sexta. Em velocidade. Pega mais rápido. Sim, mas depois rouba-te muita velocidade. Não. Eu nunca estou-te a perguntar isto. Porque eu nunca fiz. Rouba cerca de 200, 300 relações. Ah, também não é assim. Quer dizer, se depois compensares isso com a eletrónica. Sim. Mas depois também fica a moer. É. Fica ali a mastigar e não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Fica muito bom é para Track Day. Sim, para Track Day e para saída. Para saída. E pega melhor na quinta para sexta. Sim, porque há muitos EP3. Tendo pouca coisa. Quinta para sexta. Báááá. Vão ali a mastigar. Isto pega bem. Isto pega bem. Isto pega bem. Isto está-me a pegar bem das menanças todas. Não, não. A pegar bem das menanças todas. Muito bom. Vão puxar ainda a frente. E uma das coisas que não ficou de parte neste teu setup foi o sistema de travagem. Sim. Já vi que são Wildwood. Quantos pistões? Quatro. Quatro pistões? Com pastilhas DS 2500. E os discos? É mesmo do... É mesmo do... Do mesmo kit. Ah, já veio o pack. Discos. As pastilhas tens. Tens DS 2500 à frente e atrás. Sim, sim. Travagem. Medidas atrás. Atrás é da origem. São originais. Mas à frente a gente tem Track Day. Como é que isto se porta? Porta-se. Aguentam-se? Consegues chegar ao fim da reta da meta de stall e BUM! Mandá-lo ao chão? Sim, sim. Muito bem, muito bem. Malta, não se esqueçam. Eu cometi esses erros de primeiro motor depois travões. Se puderem façam o contrário. Primeiro travões depois motor. Tem barra de 22mm atrás. Sim. E tem uma barra também mais forçada em cima. Então, a barra que tens atrás é qual? É de cima ou é de baixo? É de baixo. Portanto, os orijos já trazem uma barra. Sim, sim. E tu metiste a mais grossa. E eu prendi uma mais grossa. Essa é... É que eu vejo muito usarem as da... Como é que se chama? Aquela marca que é branca. Que é as barras brancas. Ah... De Ultra Racing. Ultra Racing. É essa que tens não. Não, não, não. O pessoal usa muito essa. Mas essa marca é cara com o caralho. Não, não. Já tenho outra. Tenho outra. Já nem me recordo não. Tanta coisa. E em baixo. E em baixo. Tenho a de 22mm no JKDM. Ou seja, a traseira está aqui estável. Já fizeste track days? Já, já, já. Como é que ele se porta no estoril? Impecável. Impecável. E quando vais? Trocas pneus ou vais como está? Pneus, não. Troco pneus. Trocometes slicks? Mistos. Mistos. É logo... Ah, esta é que tens a 17mm. Baixas para 16mm. Para 16mm. E metes com pneu misto. Sim. Que tal? Notas do dia para a noite? Ótima, é. Essa ainda não tenho a ver. Muito bom, muito bom. Curiosamente, o carro faz pouco barulho. Não incomoda assim muito. Já reparei que tens aqui uma baquinha de Recaro. Dois. É menino ou menino? É menino, é menino. É menino. Tem que andar ali com pouco barulho. Sim. Tem dúvida. Tens o coletor... Toda. Toda linha de... Super Sprint. De 60mm. E afinal é que é silenciosa. É, é Super Sprint também. Aqui uma Magna Flow já gritava como tudo. Já tive, já tive muita coisa. Mas pronto, infelizmente... Agora que é preciso mais silêncio é esta panela. Tem que ser, tem que ser. E de facto, o carro quando andas a puxar ele grita. Digamos o suficiente para um gajo curtir. Sim, o suficiente para curtir um bocado. Mas andar devagar é muito suave. É discreto. Olha, estamos a andar aqui numa condição mais normal. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Agora entretanto vamos aqui com um trânsito. Como é que ultrapasso um Type? Pisca. Segunda. Já está. Pis gravada por todo lado. É também para isto que serve um carro com potência. Para auxiliar a condução. Bem malta. Foi isto. Espero que tenham curtido. De um EP3 atmosférico. Fiquem bem. Gajo! Tão bom. Malta, ficaram até o fim? Achas que eles ficaram até o fim? Eu acho que sim. É. Vamos fazer um launch? Vamos. Vamos embora. Nem sai das oito. Nem sai das oito. Brutal. Brutal. Onda! de dentro das oito. Ahhhh. De novo eu vou fazer. Tchau. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!